Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar, que Jesus vai aqui. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui na casa de Deus, para adorá-lo em espírito e verdade. Seja bem-vindo. E você, que está aí na internet, acompanhando também a Igreja Adventista do sétimo dia central, está em festa nesta semana. Nós temos uma programação toda especial. Para honrar e bem-dizer ao nosso Deus, nós vamos cantar alguns hinos. Convido a você a louvar ao Senhor cantando o hino do Inário Adventista, o número 7. Sejas louvado. Sejas louvado. Seja louvado. Louva minha alma, louva com selo e ternura Louva ao Senhor, pelo insondável amor Cálido amor que perdura Sejas louvado, tudo que o universo conduzes Solto as asas, paz e conforto produzes Haja louvor pelo teu dom redentor Príncipe eterno das luzes Sejas louvado, pelo cuidado paterno Sobre a verdade é Cristo, o reino superno Teu louvor seja somente Senhor Por teu amor sempre eterno Toda honra, todo louvor sejam dados ao nosso Deus Vamos adorar a Deus ainda cantando o hino de número 109 Hino do nosso cenário adventista, número 109 Amém Amém Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus Sem amor, sem fé, sem Deus Aperecer sem luz Mas Jesus então me viu Dando-me sua mão E salvar-me conseguiu da perdição Cristo me amou E me livrou O seu imenso amor Me transformou Foi seu poder Foi seu querer Sim, Cristo meu Senhor Me transformou Minha vida a todo ser Quero lhe consagrar Ao seu lado Ao seu lado Vou viver O seu amor Cantar Esse amor Levar também Aos que perdidos são Venham 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 Afluir a salvação A salvação Cristo me amou Me transformou E me livrou E me livrou O seu imenso amor Me transformou Me transformou Me transformou Pergadores Pergadores Vinde já Cristo vos quer Salvar Seu perdão Conforto 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 E paz Ele vos pode dar Sua luz Sua luz E seu amor Sempre concederá Nosso coração Jesus transformará Jesus transformará Cristo me amou Cristo me amou Em que me livrou O seu imenso amor Me transformou Me transformou Foi Seu poder Foi Seu querer Sim Cristo Meu Senhor Me transformou Amém Esperamos nesta semana né Transformações Acontecendo As pessoas que estão ouvindo A este programa O tema é um milagre Em minha vida Nós vamos cantar agora em pé O hino Verei Jesus Convido você que está aqui Se coloque em pé E você que está na internet Na sua casa Também louve ao Senhor Neste momento Ao mesmo dia em que verei Uma pequena luz no céu E essa luz aumentará E essa luz aumentará Milhares anjos surgirão Eu creio sim Eu creio sim Que Ele virá E muito em breve Eu subirei Pra um novo lar Um novo céu Pra sempre Eu estarei Feliz Eu viverei Verei Jesus A voz de Deus A voz de Deus irá soar Eu creio sim Quem me virá E para sempre Louvarão Eu creio sim Eu creio sim Quem me virá Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Ele virá Eu creio sim Eu creio sim Cara, erra Eu sei que Ele virá E muito em medo eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Eu sei que Ele virá E muito em medo eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei E Jesus Assim como estamos, inclinemos nossas cabeças Amantíssimo Pai que estás nos céus Estamos imensamente gratos Senhor Pelo privilégio de estar aqui diante da tua presença Senhor Estamos imensamente gratos porque Tu lá no início da criação desse mundo Fizeste um planejamento pra que nenhum de nós se perdesse Senhor E nós queremos usufruir Senhor dessa graça que tens dado a cada um de nós Queremos que nessas noites que vão estar aqui presentes diante de ti Senhor O teu Santo Espírito A tua presença se faça Esteja no meio de nós Sejamos abençoados pela tua palavra Senhor Abençoa a nós que estamos aqui Aqueles também que Estão nos acompanhando através da internet A todos os teus filhos Que de coração estão Querendo saber de ti Aprender de ti Seguir o caminho que tu tens colocado Pra cada um de nós Nos acompanhe e nos abençoe O que te pedimos em nome de Jesus Amém Ao colocar-me em tuas mãos Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de ti me afastei E tão longe eu vaguei Hoje te entrego outra vez A minha vida, a minha mente e o meu ser Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer Mas agora pronta estou Pra cumprir o teu querer Dá-me força Senhor Pra vencer as provações Esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Me ajuda a confiar Nas tuas mãos E no poder transformador Do teu perdão E ao entregar-te o meu ser Eu só te peço Nunca mais me deixe A tua companhia Eu que jamais quero perder Renova minha fé E me ensina a obedecer Dá-me força Senhor Dá-me força Senhor Pra vencer as provações Esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Me ajuda a confiar Me ajuda a confiar Nas tuas mãos No poder transformador Do teu perdão Se não fosse sua graça Não sei onde estaria Te agradeço Te agradeço e te louco E ao receber os teus milagres E ao receber os teus milagres Me ajuda a confiar Nas tuas mãos E no poder transformador E no poder transformador Do teu perdão E ao receber estes milagres Eu quero confiar Nas tuas mãos Quero poder transformador Do teu perdão Amém? Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Aqueles que estão aqui assentados Participando de forma presencial Se você quiser vir pra cá Ainda dá tempo E tem lugar ainda Nós pensávamos em fazer tudo aqui Ficamos com medo aí De dar superlotação Mas está tranquilo Ainda dá tempo Você vir pra cá se quiser Quero agradecer aqui A todos os irmãos Que estão envolvidos Pessoal do som Da mídia Aí da transmissão Os anciãos Diáconos As irmãs aqui A Ismari Na liderança dela Que fez aqui A ornamentação Está tudo muito bonito Aqui Tosta Obrigado pelo carinho E essa semana Será com certeza Uma grande bênção aqui Na sua vida E na minha também Da pregação da palavra de Deus Estou aqui com o meu amigo Pastor Marcos Tosta É uma alegria recebê-lo aqui Nós estudamos juntos Durante quatro anos Estudando e fazendo provas As monografias As provas do pastor Valiante Deixa pra lá Muito bem Mas o pastor Marcos É um grande amigo Depois trabalhamos juntos Em Curitiba Pouco tempo Mas trabalhamos um ano lá E depois ele me trouxe pra cá E agora estamos juntos de novo Pastor É uma alegria Ter você aqui Será uma grande bênção Pra nós Ele está fazendo Às sete horas Lá na Jardim Alvorada E às vinte aqui Então que Deus abençoe Essa é uma igreja Bem presente Uma igreja abençoada Irmãos missionários E vai ser uma grande bênção Pra nós aqui Tá bom? Seja bem-vindo Deus abençoe Obrigado Pastor Oswaldo É uma alegria Estar sempre ao seu lado Pastor Oswaldo Uma pessoa muito querida Mas mais uma vez O nosso cordial Boa noite a todos vocês Boa noite Dizer da minha satisfação A alegria Em poder estar com vocês aqui Embora não como gostaríamos Porque sempre que eu vim aqui Os dois anos que vim aqui A gente fez aquela grande festa E uma festa sempre bacana É sempre bom Mas em virtude De tudo aquilo que estamos vivendo Não podemos fazer essa festa Tanto é que eu comecei sábado Passado aqui no distrito de Santa Terezinha Aí fiquei com ele sábado, domingo, segundo e terço E agora com o querido pastor Oswaldo De quarta até sábado Tivemos que dividir E ir nas igrejas Enfim, não podemos fazer Aquela grande festa Mas quem sabe A coisa vai melhorando E a gente vai evoluindo aí Eu particularmente tenho Feito ali a parte que me cabe O meu pessoal Toda a minha família é da área da saúde E logo que começou essa pandemia Eu tenho uma cunhada A esposa do meu irmão mais velho Ela formou-se com uma moça Que trabalha no Mais Médicos No Sudão E aí ela estava falando Que lá naquela região da África Pobre A região mais pobre que tem ali É interessante que ninguém tem passado Por essa aflição que nós temos passado aqui Porque lá Por costume eles tomam muitos remédios Como cloroquina e vermectina E eles têm Então Tomado muito isso Então ali não afetou De uma maneira Porque se ali afetasse Seria um morticínio muito grande Mas ali não afetou muito Porque eles têm esse costume Já de tomar esse tipo de medicamento A própria minha cunhada tomou E pegou Mas ela pegou Foi uma coisa muito Muito tranquila Quatro pessoas Da minha família da área da saúde Pegaram Tiveram a tal Da Do corona Mas Graças a Deus foi bem tranquilo Porque E eu estou tomando também Já tomei o tal da cloroquina Cada 15 dias tomo Quatro comprimidinhos de vermectina E vamos para cima Colocamos a máscara Estou sem máscara aqui agora Porque estou O álcool Fazemos tudo aquilo que tem que fazer Mas não tenho deixado A tal da pandemia se transformar Numa paranoia E é sobre Isso que eu quero falar com você Nessa noite A gente não deixar os problemas da vida As frustrações da vida Os perigos da vida Roubar a nossa alegria Temos que ter Fé, confiança, esperança Acima de tudo isso Esses dias eu estava lendo um livro De um filósofo cristão Ele disse uma frase que eu fiquei encantado Ele disse assim A grande tragédia da vida Não é quando o homem morre Mas é aquilo que morre dentro do homem Ele estando vivo Eu parei para pensar muito tempo nisso Porque eu achei isso muito encantador A grande tragédia da vida Não é quando o homem morre Mas é aquilo que morre dentro do homem Ele ainda estando vivo Vivo por isso A gente não pode Nunca deixar a alegria A esperança A motivação De dias melhores Na vida de todos nós Esses dias Conversando com um menino Num posto de gasolina Um frentista Ele me falou Uma coisa interessante Estava batendo papo Ele falou Olha Eu me preparo para o pior Mas eu espero sempre o melhor Eu falei Esse rapaz Ele é saudável Da cabeça Eu me preparo para o pior E é isso mesmo Tem que se preparar Fazer tudo Tem que fazer O provérbio diz O cavalo se prepara Para o dia de batalha Mas a vitória vem Do Senhor Se preparar para o pior Mas para não ficar azedo Então eu espero o melhor E aí eu me torno doce de novo E é uma grande verdade isso E nessa noite De maneira especial Eu quero falar De uma mulher Que viveu tudo isso Quero abrir a Bíblia com você Quero desejar aqui também De uma maneira especial Saudar o nosso querido diretor Adriano Trabalhamos juntos Lá na Sul Paranaense Lá no Paraná E vê-lo aqui É realmente uma satisfação Estivemos hoje na escola Orando Pedindo para que Deus abençoe De uma maneira especial Que os alunos voltem A fazer barulho na escola Porque professor Adriano Eu só vou na escola Quando tem aluno Hoje foi a primeira vez Que eu fui sem aluno Olha Escola sem aluno É triste O bom da escola É o barulho É a confusão O menino Aquilo que dá alegria Na coisa E realmente A vida A vida é assim Vou ter que me comportar Hoje aqui Porque já tomei uma dura Da nossa câmera Logo que cheguei Já me deu um tranco Ai pessoal Você tem que ficar parado Ali e tal Beleza irmãozinho Eu aceito a dura Vou ficar aqui atrás Tá bom Se eu sair Você me dá uma Uma ajeitada Porque a gente tem Um espírito meio Vamos abrir a palavra A palavra do Senhor E ver um pouquinho Aprender um pouquinho Com essa mulher Que perdeu tudo O que tinha Mas não perdeu A esperança Não perdeu O fio da vida O que é o fio da vida? O fio da vida É a esperança O que é a esperança? É essa espera Com confiança Eu espero Mas eu não espero De qualquer jeito Eu espero Confiante Isso é esperança E essa mulher Passou por uma pandemia Na vida dela E não uma pandemia De seis meses Como nós estamos passando Mas ela passou Por uma pandemia De doze anos E como que ela enfrentou Essa pandemia De doze anos? Quais lições A gente pode tirar Para a nossa vida? Eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia Você que está aqui De maneira presencial Você que está em casa Através das nossas Mídias sociais Se você estiver aí Pegue a sua Bíblia Feche seus olhos Vamos orar Senhor Deus e Pai Obrigado Porque o que nos une Na tua casa Nesta noite É a tua palavra Essa palavra Essa palavra Que faz da estéreo Mãe de filhos Essa palavra Que faz com que O sozinho Habite em família Essa palavra Que tem transformado A vida de milhares Bilhares de pessoas Ao redor do mundo Mas que precisa Começar transformando A minha Senhor É por isso que Aqui estamos Nós vamos abrir A tua palavra Mas antes de abrir A tua palavra Senhor Abra o nosso coração Para que a palavra Meditada Possa ser por nós A palavra vivida Nos batize com o Espírito Santo E nos ajude nessa hora Por Jesus Amém Muito bem Quero convidar você Então a abrir A sua Bíblia No Evangelho de São Marcos Capítulo 5 E vamos aprender aqui Um pouco da história Dessa mulher Que passou por uma Pandemia De 12 anos Que perdeu Tudo o que tinha Mas se agarrou No fio da esperança E por isso Ela não morreu em vida Porque a grande Tragédia da vida Não é quando o homem morre Mas é aquilo que morre No homem Ele estando vivo E a palavra do Senhor No livro de São Marcos Capítulo 5 Versículo 25 Em diante Todo mundo achou? Amém? Quem não achou Em misericórdia? Opa Todo mundo fera Vamos lá Marcos capítulo 5 Versículo 25 Em diante A Bíblia nos diz assim Aconteceu que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma Hemorragia E muito padecer A mão de vários médicos Tendo perdido Tudo quanto possuía Sem contudo Nada aproveitar Antes pelo contrário Indo a pior Tendo ouvido a fama A fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia Ah Se eu apenas lhe tocar As vestes Ficarei curada E logo se lhe estancou A hemorragia E sentiu no corpo Estar curada Do seu flagelo Jesus Reconhecendo Imediatamente Que dele sairia poder Virando-se no meio Da multidão Perguntou Quem me tocou As vestes Responderam-lhe Os seus discípulos Ah Vês que a multidão Te aperta e dizes Quem me tocou Ele porém Olhava ao redor Para ver Quem fizera isso Então a mulher Atemorizada Tremendo Sabendo do que nela Havia se operado Veio Prostrou-se Diante dele E declarou-lhe Toda a verdade E ele lhe disse Filha A tua fé Te salvou Vai-te Em paz Fica livre Do teu mal Vamos parar por aqui Vamos tirar para nós Aqui algumas lições Interessantes Desse texto Desse texto Que fala dessa mulher Que perdeu tudo Mas não perdeu O fio da vida Não perdeu A esperança Aqui no versículo 25 Vem falando a respeito Desse sofrimento Que não foi De doze horas Não foi De doze semanas Não foi De doze dias Não foi De doze meses Mas um sofrimento De doze anos E qual era O problema Dessa mulher O problema Dessa mulher Ela tinha Esse tal Desse fluxo De sangue Ou seja No contexto ali De Jesus Na época de Jesus Quando a mulher Passava Pelo ciclo menstrual Ela era Impossibilitada De estar No meio Das pessoas Porque na cultura Da época A mulher Quando estava Vivendo o período Da menstruação Ela era considerada Imunda Então se ela Precisasse sair Ir para algum lugar Fazer alguma coisa Ela não deveria Mas se ela Precisasse Ela teria Que sair Na rua Da cidade Erguer a mão E dizer Imunda 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 E as pessoas Saíam Para que ela Pudesse passar Queridos Se isso Se isso Já deve ser Uma coisa Muito chata Já deveria Ser Uma coisa Muito chata Nesse período Específico Imagine Essa mulher Vivendo Dentro Desse Contexto Há Doze Anos Doze Anos Uma mulher Angustiada Por dentro Rejeitada Por fora Alvo De tudo Que é Tipo De preconceito Alvo De tudo Que é Tipo De exclusão Pois ela Era considerada Imunda O texto Bíblico Diz De uma maneira Especial No verso 26 Que ela Perdeu Tudo Que ela Tinha Indo De mal A pior Ou seja Cada vez Ficando Pior O livro Desejado Todas Nações Que para mim É o meu Segundo Livro De cabeceira O livro Desejado Ele esmiúsa Essa história E lá Diz Que essa Mulher Era uma Mulher Que tinha Posses Muitas Posses Mas que perdeu Tudo O que tinha Em virtude Dessa doença E para piorar ainda Ficando Cada vez Pior Eu não sei se você Já viveu Algum momento Da sua vida Onde quanto mais Você fazia Pior Ficava Eu não sei se você Já viveu Algum momento Da sua vida Com certeza Já De fundo De poço Muitas vezes A gente passa Por um momento Assim Fundo de poço Estou no fundo Do poço Não sei mais O que fazer O que será De mim O que será Da minha vida Se ficar O bicho pega Se correr O bicho come Todos nós Já vivemos Momentos Assim Quem sabe Eu estou falando Para você E você está Vivendo um momento Desse Essa mulher Também viveu Esse momento Mas como que ela Enfrentou Esse momento E a palavra Do Senhor No versículo 27 Nos diz assim Tendo ouvido A fama De Jesus Vindo por trás Dele Por ente A multidão Lhe tocou As vestes Porque dizia Se eu apenas Lhe tocar As vestes Eu ficarei Curada Sabe o que me Chama atenção Nesse texto O que me chama Muita atenção Nesse texto É a atitude Dessa mulher Diante do sofrimento Por que me chama A atenção Porque muitas vezes Diante do sofrimento A gente tem a tendência De ficar paralisado Muitas vezes Diante do sofrimento A gente tem a tendência De parar De sentar Na cadeirinha Da infelicidade E fica ali Blasfemando Fica ali Sabe Falando Fica ali Se lamentando Colocando culpa Em governo No mundo No vizinho No pastor No papa No padre Ou quem quer Ficamos colocando A culpa em todo mundo Sentado na cadeira Da infelicidade Essa mulher Tinha todos os motivos Para ficar na casinha dela Lá blasfemando Falando Da sua angústia Do seu problema Mas não Ela vai Ela escuta E não E não apenas Ela vai Ela escuta Ela coloca No coração Dela A fé A tal da fé Que a gente escuta Tão bonito A fé Que remove Montanhas Que a gente Muitas vezes Escuta Fala Mas não Vive Porque o nosso Grande desafio Não é entender A Bíblia Embora Seja um desafio O nosso Maior desafio É viver A Bíblia Viver A Bíblia Não é fácil É bonito Tem alguns textos Maravilhosos Na Bíblia Romanos 8, 28 Nós vamos falar Sobre isso Essa semana Todas as coisas Contribuem Para o bem Nossa Que maravilha Quando está tudo certo E quando está tudo Errado na vida E quando está tudo De cabeça Para o alto Em tudo Dá graças Maravilha Quando a vida Está boa Maravilha Quando eu não estou Doente Maravilha Quando eu estou Com o dinheiro No bolso Maravilha Quando a minha Família Está bem Maravilha Quando a minha Esposa Está bem Os meus Fios Estão bem Maravilha Quando está tudo Bem E quando está Tudo mal Que negócio É este Em tudo Dá graças É o desafio Só que tem algumas Coisas A gente tem Que entender Se a nossa Vida É um livro E se esse livro Está na mão De Deus Não é o diabo Que vira As páginas E é isso Que a gente Tem que entender Deus está No comando De tudo Mesmo Quando parece Não está Lembra José Quando foi vendido Pelos seus irmãos Aquilo Parecia o fim Foi traído Pelos irmãos Foi injustiçado Foi injustiçado Estava ali no deserto Caminhando Mal ele sabia Aquilo que Deus Ia fazer na vida dele Por isso Meu irmão e minha irmã Quando estiveres Enfrentando lutas Na vida Atentai bem Existem algumas Bênçãos Que vem em forma De deserto Existem algumas Bênçãos Que vem Num envelope Num presente Que muitas vezes A gente não quer receber Num embrulho Que não é bom Olha Daniel Quando estava Caminhando para a morte Ali com Na cova dos leões É que hoje A gente sabe A história dele Mas ele não sabia Como diz o poeta A grande tragédia Da vida Está no meio O início A gente sabe Como foi O fim A gente sabe Como será O problema Da vida Está no meio Porque é no meio Que as coisas Acontecem Olha Jó Passando por Toda aquela Desgraça Só que ele Estava vivendo Aquilo Ele não sabia O que ia acontecer Nós sabemos O que aconteceu Porque o capítulo 42 do livro De Jó Diz assim E mudou o Senhor A sorte de Jó Enquanto este Orava pelos seus amigos Então muitas coisas Que aparentemente São desgraça Verdadeiramente São graça É que a gente Não consegue entender Porque a gente Está no meio E no meio Muitas vezes A gente não consegue Enxergar O problema Da vida Está no meio Essa mulher Vai Ela transforma O impacto Impulso E isso Eu acho Fantástico Jesus fazia isso Ela não paralisou Ela transformou O impacto Em impulso E a gente tem Que aprender A aprender Com essas pessoas Com Jesus Com os testemunhos Da Bíblia Porque luta na vida Pode fazer duas coisas Ou te paralisar Ou te impulsionar Depende muito Da maneira Como que você Vai reagir Diante das coisas Eu poderia pegar E falar Fiz a minha A minha agenda E começou A pandemia Eu poderia falar Não Então eu vou Ficar em casa E vou ficar Não Não Poderia ser Mais cômodo Mas será Que é o que Deus quer Da gente Uma situação Inerte Uma situação Passiva Diante Das coisas Desafio Da vida Não creio Dessa Dessa maneira Não creio Dessa maneira Essa mulher Ela vai O livro Desejar Tuas nações Diz que ela Se disfarce Ela coloca Nenhuma roupa Se disfarçando Por quê? Porque ela era imunda Ela não podia estar Onde as pessoas Estavam Só que ela tinha Um alvo Um foco Eu preciso Tocar nele Ela se disfarça Ela mesmo Doentinha Anêmica Ela encara Uma multidão E ela não apenas Encara Ela diz Se eu apenas De tocar as vestes Eu ficarei curada Ou seja Uma fé Que veste Roupa de trabalho Meu irmão E minha irmã Alimente A sua fé E os seus temores Vão morrer de fome O problema É que a gente Muitas vezes Alimenta o temor Alimenta o medo Alimenta o problema Alimenta a angústia Meus queridos Golias era muito maior Do que Davi Muito bem preparado Golias era homem de guerra Golias era homem de guerra Impossível É igual Uma batida De fusca Com um caminhão O fusca Pode estar certinho O caminhão É que vai Vai vencer Aquilo ali Não adianta Aquilo era certo Mas Davi falou Não Eu não estou Indo em meu nome Ele não alimentou O grande Golias O preparado Golias O forte Golias O temido Golias Ele não alimentou isso Ele falou Golias é forte É Meu Deus É mais do que ele Golias é bem preparado É Mas meu Deus É melhor ainda Golias Está no jeito Para vencer Está Mas meu Deus É maior do que tudo isso E ele foi para cima E a palavra Diz que o gigante Veio ao chão Quatro mil anos Se passaram Você acha que Deus Mudou? Deus continua Sendo forte Deus continua Sendo maravilhoso Deus continua Sendo amoroso Deus continua Cuidando do seu povo Deus ama você Nunca se esqueça disso Deus ama você Deus ama o ser humano Deus ama os seus filhos Da mesma maneira Que ele ama as suas criaturas Ele ama as suas criaturas Da mesma maneira Que ele ama os seus filhos O problema é que Às vezes a gente se esquece disso Essa mulher Ela foi Com a fé dela Ela foi E a palavra do Senhor Diz que ela Toca em Jesus E quando ela Toca em Jesus Ela sente E aqui diz Verso 29 Verso 29 E logo se lhe estancou A hemorragia E sentiu no corpo Estar curada Do seu flagelo Ela sentiu no corpo A cura Essa cura Que Deus faz Porque quando Deus Toca em uma mente Ele muda um coração Quando Deus muda um coração Ele transforma uma mente Em uma mente Quando é transformada Uma vida é transformada E Jesus Ele tem essa prerrogativa Muita gente Tocou em Jesus Nesse evento A ponto de um Dos discípulos Até dar uma caçoada Aqui Por que um dos discípulos Dar uma caçoada Porque Jesus Vê que dele Saiu virtude Saiu poder Ele olha E a palavra do Senhor Diz Verso 30 Jesus reconhecendo Imediatamente Que dele Saíra poder Virando-se no meio Da multidão O que ele fez Ele perguntou E o que ele perguntou Quem me tocou as vestes Alguém me tocou as vestes Nesse evento Tinha mais ou menos Três mil pessoas E ele pergunta Quem me tocou as vestes E aí um dos discípulos Que o desejado Também fala quem é Olhou para Jesus E disse Senhor Perguntinha Três mil pessoas Se esmagando E o Senhor Me pergunta Quem me tocou as vestes Quem era esse indivíduo Ousado Falastrão Pedro Pedro era aquele indivíduo Que falava E depois pensava Você conhece gente assim ou não? Que primeiro fala E depois pensa Arruma problema Com todo mundo Espinhoso Porque fala E depois pensa A gente tem que tomar cuidado Com isso Até na anatomia Deus deixou um recado Para nós E qual que é o recado Que ele deixou? Ele deixou Uma boca E dois ouvidos O que Deus está dizendo Para nós? Escute mais Fale o necessário Se Deus quisesse Que a gente falasse mais E escutasse menos Ele botava duas bocas Mas ia ficar feio demais Duas bocas E um ouvido só E ia ficar Uma coisa tenebrosa É melhor que uma boquinha Só mesmo Mas até nem isso Deus está falando Há um pensamento De um filósofo Em inglês Chamado Baldwin Powell Ele diz uma frase Que muito me chama atenção Ele fala assim Nós somos senhor Dos nossos pensamentos Porém escravo De nossas palavras Olha que frase Para se pensar Senhor dos pensamentos Escravo de palavras Quando a coisa está aqui No tico e no teco É você que manda Você leva para onde você quer É teu Você faz o que você quiser Agora quando a coisa Sai do tico e do teco E é verbalizada Cuidado Porque palavra falada Não volta E a gente tem que tomar Muito cuidado Com aquilo que fala Dificilmente você se arrepende Daquilo que você Não falou Muitas vezes a gente se arrepende Daquilo que a gente Falou E a gente tem que tomar Cuidado Com esse Com esse falar Com esse falar Às vezes Demais Eu me lembro uma vez Eu estava fazendo uma semana Numa igreja Isso no Paraná ainda E tinha uma Uma pessoa assim Que falava o que pensava Falava o que pensava E se justificava Dizendo assim Eu sou autêntica Eu sou autêntica Eu falo que eu sou autêntica E aí eu estava Escutando aquilo E toda hora Ela falando e tal E pegou eu num dia lá Que eu estava meio assim E veio uma conversa Não, é que eu sou autêntica Eu falei A senhora não é autêntica A senhora é mal educada Porque Excesso de autenticidade É princípio de falta De educação A gente tem que tomar cuidado Com aquilo que a gente fala Esse negócio de Eu falo o que eu penso Eu sou autêntico Para com isso Você não é o dono da verdade Eu não sou o dono da verdade A gente tem que se policiar Muito quanto a isso Ah, eu falo o que eu penso Porque eu sou autêntico Não, comigo é assim Ele falou Cuidado com esse negócio Isso é muito perigoso Jesus Imagina se Jesus falasse Aquilo que ele pensasse Da gente A gente tem que tomar cuidado Todas as vezes Que eu lembro desse texto Eu lembro dessa história Eu lembro ali Da situação de Noé Com seus filhos Quando Noé Um homem de Deus Tomou um Um pileque Os homens de Deus Também erram Noé tomou um pileque Tão grande O pastor Oswaldo Tão grande Mas tão grande Noé quer dizer Agricultor E ele plantou uma vinha E tá Tomou E o pileque Foi tão grande Que os seus filhos Quando viram Um dos filhos O que fez Caçou do pai Quem era esse Esse era cão E o nome do bicho Era O bicho era o cão O que esse filho foi Gente Isso é fantástico Esse filho Foi abençoado Gente Você acha que é diferente Hoje Você acha que Deus mudou O filho Que expôs O pecado Do pai A fragilidade Do pai Foi amaldiçoado O filho Que cobriu A nudez Do pai Que cobriu Ali A vergonha Do pai Foi abençoado Isso é um recado Poderoso Da palavra De Deus Para nós É um recado Poderoso Pedro Teve que ter Sempre tinha Essa situação De se avoroçado De falar Aquilo que Que queria Que pensava É interessante A gente notar Que Jesus Dentro desse contexto Ele olhava Ao redor Para ver Quem havia Feito aquilo Quem havia Tocado nele E caminhando Aqui por finalmente Esses textos Finais São muito bonitos O verso 33 Diz que a mulher Ela vai Até Jesus E de que maneira Que ela vai Ela vai Atemorizada Ela vai Tremendo Sabendo Do que nela Havia se operado Ela vai Ela se prostra Diante dele Por terra E ela Declara Toda a verdade Veja que essa mulher Ela sabia Quem era Jesus Mas ela não tinha Um conhecimento Claro de quem era ele Porque quando Jesus Pergunta Quem me tocou As vestes Ela falou Vou levar Uma bronca Agora Vou levar Um chacoalhão Imagina Essa mulher Era alvo De crítica Por 12 anos Essa mulher Era alvo De preconceito Por 12 anos Essa mulher Era excluída Há 12 anos A autoestima Nem tinha mais Não sabia nem O que era isso E aí Jesus Pergunta Quem me tocou As vestes Ela falou É agora Que ele vai Me pegar E aí Ela vai Como um cachorrinho Por terra Até Jesus E aí Ela declara Senhor Fui eu Que te toquei Eu fui curada E ali Ela declara Toda a verdade Ali ela passa Um relatório Da vida dela Para Jesus E sabe o que mais Me chama atenção Nisso? Jesus olha Para ela E o verso E a história Termina dizendo assim Jesus olha Para ela E ele lhe disse Qual foi a primeira Palavra que Jesus Usou? Filha Eu acho isso Muito bonito Talvez Jesus Fosse Até mais novo Do que essa mulher Mas olha Olha o jeito Que ele fala Com ela Ele olha Para ela E diz assim Filha O jeito carinhoso O jeito amoroso O jeito Sensível O mel Que Jesus Tinha para tratar Com as pessoas É algo fantástico Ele vai até ela E diz Filha A tua fé Te salvou Vai-te Em paz Fica livre Do teu mal Quando Jesus Fala essa frase Simplesmente Ele faz três coisas Na vida dessa mulher Jesus ao falar Esse versículo 34 Ele salva Ele abençoa E ele cura Ele salva Ele abençoa E ele cura Essa mulher E essa mulher Se torna Um testemunho Vivo Da palavra de Deus Porque o que Deus mais quer Se não Testemunhas vivas Essa mulher Se torna Uma testemunha Viva Daquilo que Deus fez Na vida dela Ah e como é que foi? Foi através do sofrimento? Foi Sabe por quê? Porque o sofrimento É um megafone De Deus Para o mundo Ensudecido Pelo pecado Deus não manda o sofrimento Deus não é o autor Do sofrimento Não é o autor Do mal Ele é o autor Do bem Da bênção Da cura Do céu Da restauração Deus não é o autor Do mal Mas Deus usa O sofrimento Como seu megafone Para dizer Para as pessoas Te preparas Mude sua vida Arruma tua casa Ajeita tua história E esse mundo Que é um poço De sofrimento Até porque Sofrer faz parte Da vida Não existe vida Sem sofrimento Não existe vida Sem frustração Você já nasce Sem frustração Eu já nasci Sem frustração Você sabia Quando a gente nasceu Da nossa mãe A primeira coisa Que a gente tomou Foi um tapinha no bumbum Como que ele diz? Bem-vindo à vida Fique esperto Porque quando a gente Estava no vento da mãe Estava tudo tranquilo Comidinha na hora certa Temperatura Tudo bonitinho Aí você nasce A primeira coisa Que você toma É um tapão Como quem diz Bem-vindo à vida Fica esperto Porque aí você vai tomar Muito tapinha ainda E frustração Faz parte da vida Não existe vida Sem frustração Ou você É como aqueles que Pregam por aí Dizem por aí Ah Vocês dizem Eu estava em Apiaí Ali Uma faixa Num teatro Aceite Jesus Pare de sofrer Você quer parar De sofrer? Você vai ter que Parar de viver Porque não existe Vida sem sofrimento Não existe vida Sem sofrimento Livro de autoajuda Ajuda quem escreve Livro de autoajuda Ajuda quem escreve Porque a vida prática Não tem negocinho de autoajuda Na vida da prática Existe morte Na vida prática Existe separação Na vida prática Existe traição Na vida prática Existe pandemia Existe assalto Existe doença Existe sequestro Não tem negocinho Não tem negocinho de autoajuda A vida prática É dura Ano passado Eu não estive aqui Com vocês Mas ano passado Teve uma pessoa Que eu gosto Muito Aqui com vocês Pastor Alan Jones Dia 18 agora De setembro Fez um ano Que ele morreu Uma reta Na castelo branco Um lugar Que toda vez que eu passo Eu paro ali E olho assim E falo Meu Deus Como é que pode Uma reta Não tem nada Não tem curva Não tem Uma reta Indo pregar a palavra De Deus em Avaré Se envolveu Num acidente Deixou uma esposa Deixou um filho De três anos De uma filhinha De vinte e três dias Vinte Três Dias Eu fico pensando Mas que pode Tem coisa Que só no céu A gente vai entender Eu que fui fazer O funeral dele Lá na terra Dos pais Ele era filho único Eu que fui reconhecer O corpo dele Ali em Avaré Eu estava em Pirajú Numa conferência Fui o primeiro A chegar lá A conhecer o corpo Reconhecido o corpo Foi fazer tudo Pedi pra fazer uma Tipo uma mumificação Nele ali Porque ele teria Que viajar E ficar muitos dias Assim Até Caparaó Na divisa lá De Minas Com o Espírito Santo Fui pra lá Fiz o funeral dele Coisa mais triste Do mundo Lembro que a hora Que foram colocar Ele no Buraco ali No Pai dele Voou no caixão Eu pensei Que fosse morrer Aquele dia Eu pensei Que fosse morrer Me doeu Me doeu a alma Me doeu a alma Eu fiz o funeral Do meu pai Há 3, 4 anos Da tarde Não me doeu tanto Não me doeu tanto E aí eu fico pensando Como pode o ser humano Viver de qualquer jeito Como se Deus Como se Deus não existisse Como se Deus Estivesse indiferente Não tivesse poder Pra curar E pra cuidar da gente Ele tem poder Pra curar A situação do ala Um dia a gente vai entender Hoje A gente tem que confiar Entender Lá na frente Livro de Abacuco Fala isso Em outro momento Em dia Dá uma olhadinha Nesse livro Vamos confiar Entender Lá na frente Por isso eu quero Nessa noite Terminar Aqui com você Você que está em casa Nas nossas mídias sociais Deus tem um plano Na tua vida E o sucesso Do plano de Deus Na tua vida Depende da tua decisão Do teu posicionamento Quanto ao chamado De Deus Deus está te chamando A Bíblia é um livro Que Trata dos assuntos De maneira urgente Porque a vida urge A vida urge Deus está te chamando Deus está me chamando E é por isso Que ela diz Hoje Se ouvires a sua voz Não endureçais O vosso coração E por que ele diz isso? Porque o mesmo sol Que amolece a cera Endurece o barro A questão Não é A mensagem Nenhum mensageiro A questão É o que eu tenho Dentro do meu coração E da minha mente Jesus venceu No deserto Adão Fracassou No paraíso Adão Venceu Ou melhor Jesus venceu Onde ele tinha Tudo para fracassar Adão foi derrotado Onde ele tinha Tudo para vencer O problema nosso Não é exterior Aqui nós É eu Você Não Aqui É o mundo É o prefeito É o governador Não O problema nosso Está dentro Para com esse negócio De achar que é o Fulano É o Betrano É o governo É o corona Não Isso é tudo luta Que a gente vai ter Na vida O problema nosso É mais interno Do que externo Por isso Eu quero terminar Nessa noite Fazendo aqui Uma oração Uma oração Pela sua vida Pela sua família Pelas suas alegrias E pelas suas preocupações E se possível for Que o Senhor Faça um milagre Na sua e na minha vida Eu não sei onde Deus Precisa fazer um milagre Na sua vida É no teu casamento Ele faz Ele já fez no casamento De outros É com seus filhos Ele faz Ele já fez na vida De outros É na sua saúde Ele faz Já fez até na minha vida Quando em 2010 Quei 103 dias Morto num hospital Ele faz Fez na minha Não preciso nem contar A experiência dos outros Fez na minha É um milagre financeiro Tá difícil Ele já fez na vida De outros Ele pode fazer na sua também É quanto ao trabalho Aos sonhos Fale com Ele Ele já fez na vida De outros Ele pode fazer na sua também A nossa cantora Ela vai louvar o Senhor Ela preparou com muito carinho Uma mensagem E eu quero Antes dela louvar o Senhor Eu quero fazer aqui um apelo E qual é o apelo Que eu faço pra você hoje É um apelo de entrega Não vou chamar você aqui na frente A gente Tá procurando Evitar um pouquinho Esses Agúmulos Mas aí onde você tá Precisa você de um milagre Na sua vida Enquanto a nossa cantora Ela canta Indiara Indiandra Vem aqui em diandra Enquanto a indiandra A diandra Enquanto agora eu não esqueço mais É diferente Enquanto a diandra canta Se você tem alguma situação na sua vida Que você quer colocar nas mãos de Deus Eu quero que você fique em pé E onde você tá Se você precisa entregar a sua vida Deus Fique em pé E onde você tá Se você precisa de um milagre Na vida da sua família Na sua vida Fique em pé E onde você tá Se você precisa de um milagre Da entrega Fique em pé Aí onde você tá Se você tem o desejo De ver o seu querido Entregar a vida ao Senhor Fique em pé E onde você tá Coloca diante do Senhor E Ele vai te abençoar Porque a maior alegria do Pai É abençoar A vida do filho Essa é a maior alegria do Pai Que Deus te abençoe Enquanto ela canta Eu vou estar aqui orando por você Cristo hoje está chamando Quer lhe dar muito amor Não deixe esta chance passar Venha logo pra Jesus E encontrará a paz Que o mundo Não pode dar Esse é o momento De entregar Seu coração A Cristo Ele hoje está Chamando Quer lhe fazer Feliz Basta só Você Se entregar Seu coração Seu coração Seu coração Amém. 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 Ele está chamando, basta só você se entregar, entrega teus caminhos ao Senhor, é o que diz Salmo 37, confia nele e o mais ele fará, o que Deus está falando? Venha como está e volte como nunca foi, agora o que a gente tem que entender? Para a gente voltar como a gente nunca foi, primeiro a gente tem que ir como estamos, então você é o nosso convidado, você que já entregou a sua vida ao Senhor, continue nesse caminho, mas se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ele te faz esse chamado, venha como está, volte como nunca foi, que Deus abençoe, que Deus te ajude na sua vida e na sua entrega, na sua família, E no desejo do teu coração, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, feche seus olhos. Pai, amado 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 Pai, obrigado pela tua providência em nossa vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado, sempre paterno, nos abençoe como filhos, e abençoe-nos também Senhor Jesus como criaturas de Deus, Pessoas que são amados, pessoas que precisam tomar uma decisão, que nessa noite Senhor Jesus decisões sejam tomadas para tua honra e para tua glória, que vidas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, casamentos, vida financeira, saúde, vida emotiva, eu não sei, Mas uma coisa eu sei, leia Senhor Jesus as páginas do nosso coração, veja e escute o clamor silencioso de nossa alma, e nos atenda no momento certo, Afim de que possamos continuar dando glórias ao teu nome, abençoe ao teu povo, abençoe a cada um de nós, supra Senhor as nossas necessidades, quer sejam físicas, espirituais, emocionais, financeiras, não sei, supra Senhor as nossas necessidades, e nos ajude a que a semelhança dessa mulher, possamos tocar em ti e ter nossa vida transformada, abençoe ao teu povo Senhor, Por isso nessa hora, como ministro do Evangelho, pastor Osvaldo, pastor Levi e eu, como ministro do Santo e Puro Evangelho, nós erguemos as nossas mãos, diante do teu povo, para abençoá-los, com a bênção sacerdotal, da sua palavra, que diz assim, Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, levante o teu rosto, e te dê a paz, amém? 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 Que Deus abençoe a todos e até amanhã, às oito horas, se Deus quiser. Irmãos, obrigado por sua presença, aqueles que vieram aqui de forma presencial, aqueles que estão aqui pelas redes sociais, Facebook, Hoje é só o começo, amanhã, às vinte horas, novamente, nós esperamos você aqui, convide o seu amigo, a pessoa que você estuda a Bíblia, Para mais uma programação especial, obrigado também a Diandra pela música, pastor Tosta, e pela mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser.